Aplausos Eu estou feliz porque Eu também sou da sua companhia Eu estou vestida com as roupas E as armas de Jorge Para que meus inimigos tenham olhos E não me vejam Para que meus inimigos tenham pés E não me alcancem Para que meus inimigos tenham mãos Não me peguem, não me toquem E nem mesmo pensamento eles possam ter Para me fazerem mal Armas de fogo Meu corpo não alcançarão Cordas correntes se arrependem Sem o meu corpo amarrar Facas, lanças se quebrem Sem o meu corpo tocar Pois eu estou vestida com as roupas E as armas de Jorge Jorge é da capa doce Viva Jorge Jorge é da capa doce Salve Jorge Perseverança Perseverança Ganhou do sorte e do fingimento E disso tudo E disso tudo Fazer o que eu estou vestida com as roupas Que eu estou vestida com as roupas Da capa doce Jorge Da capa doce Jorge Da capa doce Jorge Da capa doce Jorge Jorge Da capa doce Jorge Jorge Capa doce Ai, 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 ai PES تھasa HO PES спокой JUMP HO PES TV Со BC уз περι verm cht